Senhoras e deputados, senhores e deputados, realmente eu quero agradecer a atenção em todos os que estão por favor. E eu só vejo isso como ajudar a transparência. Eu só, por favor, Câmara, em todos os lugares, principalmente lugares públicos, eu só ponto em banheiro ou em um hotel, onde se tem intimidade. Agora, o que isso vai prejudicar? A polícia está falando isso, ela não tem delegacia, a polícia está... Vamos lutar para melhorar também essa parte, mas isso é pernético para a sociedade, é a transparência, porque nós sabemos que existe um bom profissional, mas existe um mal também. O que isso vai prejudicar? Estão achando que é como se o agente lá tivesse que dar uma Câmara de dois, três, quatro quilos, como se aquilo ele fosse ter que gastar o bolso dele. Essa matéria é prioritária, nós disseram não. Mas o que foi prioritário nesse país nunca foi bem discutido. Em pleno regime militar, Darcy Ribeiro já dizia que não tivermos dinheiro para construir escola agora, daqui de 24 anos não teremos dinheiro para construir presídios. E é o que está acontecendo. Onde se tem que colocar mil, o pisoleiro se coloca sete mil, hoje é uma verdadeira fábrica de mantidagem, o que deveria ser a ressurreição da sociedade. Aí, para eu dizer isso, que é proteger bandidos, vou defender. Eu quero dizer que eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou Sérgio Menegheli, eu estou aqui para defender o povo. Vocês viram minha campanha eleitoral, eu não vejo nenhum político do meu lado, mas eu estou aqui em cima do lugar. E é essa independência que eu tenho de político, que me dá para concluir, seu presidente, o direito de dizer aqui que se isso não vai prejudicar o servidor, pode ajudar também, porque quantos processos estão enviados nos tribunais, porque o pisoleiro disse isso, aí ele fez isso comigo, eu não vejo que não tem como provar. Então eu acho que isso é terrível, e eu volto a favor realmente da proteção da ação.